Oi, amor! Amor é o caralho? Que merda é essa, Maurício? Que merda é essa aqui? Se eu tiver que te perguntar de novo, eu vou pegar a pele do seu saco, eu vou esticar que nem um couro de tamborim! Peraí, Cátia, do que você tá falando? O que é isso? O quê? O que eu tô falando? Esses papéis aqui que eu encontrei na tua gaveta, porra! Peraí, caramba! Isso são ingressos, Cátia! Ingressos? Ingressos? Você tá achando que eu sou retardada? Não, meu amor. Não tá achando, não. Amor? Amor é nada, seu filho da puta! Eu sei que isso aqui é ingresso! Meu amor, então o que você tá falando? Ah, eu tô falando que isso aqui é ingresso pra o quê? Pra putaria! Que putaria? É ingresso pra o quê? Pra meter lança! Não é, Cátia! Ah, não é? Isso é ingresso pra Copa do Mundo, meu amor! Pra jogo da Suécia! Não! Peraí, deixa eu falar com você. Você não tá entendendo. Eu sou muito otária! Eu sou muito otária mesmo! Não é, Cátia! Deixa você fazer essas merdas! Entendeu? Eu tinha que fazer que nem a Lígia, que pega o Edson e tranca no quarto, quando ela vai pro shopping. Mas não! Tô eu aqui achando papelzinho na gaveta! Cátia, deixa eu te explicar, meu amor! Explica, explica! É só um jogo, Cátia! É só um jogo! É só um jogo! Você quer ir no jogo do Irã? Não quer, né? No Irã você não quer! Eu não vou porque é ruim, Cátia! Ah, você não vai porque tem um monte de puta, vestido de burca naquela torcida! Que puta, Cátia! Para com isso! Vai no jogo na Argentina, que na torcida só tem homem! Vai no jogo do Senegal, que só tem negão com piroca transgismática sua! Vai, vai, vai! Vai no jogo do quê? Do México! Que a torcida é toda com cara de Plínio! Mas não! Suécia! Peraí, Cátia! Eu nem sabia, meu amor! Ah, não sabia não! Não sabia que na torcida só tem louro a cavala! Não sabia! Fala! Posso falar? Hã? Meu amor, não é nem Suécia, meu amor! Ah, não é Suécia não! Cátia, calma, meu amor! É Suíça, meu amor! Ah, é Suíça! Tá bom que é Suíça! Lê aqui, Cátia! Ô, meu amor! Não é Suíça mesmo! Viu, Cátia! Suíça e Brasil! Você já vem nervosa, meu anjo! Brasil? Brasil? Com qual puto você vai ter esse jogo? Ai, Cátia! Vai piranha do teu escritório que você vai levar! Que piranha, Cátia? Ah, que piranha? Eu vou levar o teu irmão! Eu vou com o meu pai e teu irmão, Cátia! Você vai levar o Juliano! Vou, Cátia! Você vai levar o Juliano mesmo? Eu vou levar o teu irmão! Já combinei tudo certinho já pra gente ir, Cátia! Ai, amor! Poxa, não digo eu! Me dá um negócio desse na cara, Cátia, acertar meu braço! Desculpa, fiquei confusa! Uma vez confusa, tem que pensar, meu amor! Ai, eu pensei, mas eu olhei aqui Suíça, Suécia, sei lá! Caramba, dá pra confundir, mas já vim nervosa pra cá! Ah, esse último aqui machucou! Mas deixa eu te explicar uma coisa, meu amor! Assim, quando você vê uma coisa... Maurício! Ô meu Deus, o que foi agora? Copa do mundo do vôlei feminino, Maurício! Ah, foda-se! Você tá de sacanagem? Não, volta aqui, cara! O que você tá assistindo? Documentário. Documentário de quê, Maurício? Documentário da Guerra Civil, amor? Que Guerra Civil, Maurício? Documentário da Guerra Civil na Síria, meu anjo! Na Síria? Isso, meu amor! Na Síria, nada de mais! Pelo contrário, gente sem braço, casa destruída, criança sem pai, as mulheres estão todas de burca! Se você observar bem, todas de burca! Aham, e quem é essa daí? Essa é a Kalila Dali, o jornalista que faz o documentário. Ah, e reconheceu pelos olhinhos? Meu amor! É? Ih, mas vai começar! Não, pelo amor de Deus! Vai começar, Katia! Diaba!